É inacreditável e inaceitável o que estão fazendo com o Inter, com toda a sua estrutura, e eu sei que as condições financeiras não são boas, mas com uma força salarial que ainda assim é alta, com jogadores que nós sabemos, pelo menos alguns deles, que são qualificados e melhores do que muitos que estão na frente do Inter, o Colorado vai conseguir ficar de fora da maior competição do continente da Copa Libertadores da América. E por que isso me causa tanta indignação? Eu sei das limitações do Inter, apesar de, repito, o Inter ter alguns jogadores qualificados e que seriam titulares em muitos clubes do país, mas estamos falando de um G8, oito vagas contando com a Copa Libertadores, e o Inter não vai pegar nenhuma. O Inter, em sua despedida diante da torcida colorada no estádio Beira Rio, com o rival na merda, na zona de rebaixamento, tinha tudo para fazer uma ótima despedida, ter aquele clima de arerê, aquele clima de felicidade, e conseguiu perder em casa para o Atlético Goianiense. Sim, o Atlético Goianiense, que até três, quatro rodadas atrás, disputava para não cair para a Série B, e neste momento está à frente do Inter Nacional. O Inter, que após o Clássico Grenal, praticamente não venceu mais. Esse é um vídeo com... vai ter informação também em relação a um jogador que o Inter está de olho, mas eu preciso, neste início de vídeo, dizer isso. O que estão fazendo com o Inter Nacional é inacreditável. E eu falo aqui de jogadores, eu falo aqui de comissão técnica, e eu falo aqui de diretoria. Eu entendo que a situação financeira do clube é conturbada, eu entendo que a situação financeira do clube é realmente muito difícil para sair contratando, mas é uma série de erros que vem acontecendo dentro e fora de campo, e o resultado está aí. O Inter Nacional é décimo segundo colocado, e tem que agradecer hoje se conseguiu uma vaga na Sul-Americana. Futebol pífio, futebol porco do Internacional, desorganizado. O senhor Diego Aguirre ontem me chamava atenção na Beira do Campo, no estádio Beira Rio, o treinador do Atlético Goianiense gritando, incentivando o time, orientando o time, e o Aguirre com o bracinho cruzado praticamente o jogo inteiro, calado a maior parte do jogo. Eu fui um defensor do Aguirre, e aqui eu fiz, eu gostei muito do trabalho dele em 2015. Mas, fato é, que o trabalho de Aguirre é muito ruim, e aí entra aquilo que eu já falei algumas vezes. Muitos julgam o trabalho, dando o exemplo de Eduardo Cudê, que era ruim por não vencer Grenal, mesmo sendo líder do Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e na Libertadores. E eu não estou aqui para questionar quem não gosta ou quem gosta, mas usando este argumento. O senhor Diego Aguirre não perdeu nenhum Grenal, inclusive venceu o último, e o trabalho é ruim. Então, o Grenal é importante, mas não é balizador de bom trabalho. E me chama a atenção esta apatia do treinador colorado. E repito mais uma vez, Diego Aguirre segue inventando. Diego Aguirre tem em seu meio campo um jogador de seleção brasileira. Goste ou não, Edenilson vinha bem. Edenilson foi convocado mais de uma vez para a seleção. O que o Aguirre faz? Improvisa o cara durante o jogo. Ontem o Edenilson começou na posição dele e durante a partida foi improvisado em outras duas posições, acabando como lateral. Nós vimos no final do jogo, Bruno Mendes no canto da área adversária atuando como lateral também, tentando cruzar a bola. Victor Cuesta, a mesma coisa. O Inter de Aguirre é um amontoado. O Inter de Aguirre não tem uma organização tática. É um time, muitas vezes, sem bril. Então é complicada a situação do Internacional. Ficaremos de fora, muito provavelmente, ficaremos de fora da maior competição do continente, que traz público para o estádio, que arrecada mais dinheiro através de produtos licenciados sendo vendidos, ingressos sendo vendidos, associações sendo feitas, sem falar cotas de televisão, premiações conforme vai passando de fase e tudo mais. O Inter, um clube quebrado financeiramente, está abrindo mão disto. É difícil de aceitar, é difícil de entender. Só que assim, ontem após o jogo, o Tyson falou em reformulação, que o Inter precisa mudar para o próximo ano. O Aguirre falou a mesma coisa, mudanças. E o próprio Emílio Papaleozin, vice de futebol do Inter, também disse que no ano que vem, ocorrerão mudanças. Que neste ano não pode, porque nós já estamos quase no final da temporada, mas que ocorrerão. Então o mínimo que eu espero é uma mudança de fotografia no Internacional. Proposto pelo Patrick? Negocia. Não fica pechinchando, não, quero mais. Negocia. Oxigênio, elenco. Mesma coisa, Moisés, não dá para dizer que o clube não tem dinheiro, as contas mostram que o Inter não tem dinheiro e o Inter, neste momento, está negociando pagar 3 milhões de reais para manter o Moisés. E, sinceramente, eu não acho o Moisés um lateral ruim, como muitos pintam. Não é. Mas manter o Moisés, que é questionável, acaba barrando o Tauan Lara, que está voando nas categorias de base do Inter, e o próprio Paulo Vitor, que foi contratado justamente com a esperança de ser titular no Internacional, uma renovação. Lindoso. Não está jogando mal. Inclusive, para mim, o Lindoso hoje joga melhor do que o Rodrigo Dourado. É mais útil no meio de campo do que o Rodrigo Dourado. Mas vai renovar com o Lindoso, vai gastar mais dinheiro com o Rodrigo Lindoso, que, repito, não é o maior problema do Inter, e vai acabar barrando o Johnny, vai acabar barrando outros jogadores que poderiam surgir na base do Inter. Não adianta a gente querer usar o discurso. O Inter precisa da base para revelar jogadores, vender futuramente, se recuperar financeiramente. O Inter precisa oxigenar. O Inter precisa poupar, não gastar tanto dinheiro para se reerguer. E, ao mesmo tempo, a diretoria está negociando a renovação de Moisés, de Lindoso, e não estão havendo mudanças e o Inter está ficando de fora de uma competição que renderia muito dinheiro para o clube. Então, fica aqui, sim, a minha cobrança. Porque eu sei que vocês que acompanham o meu trabalho confiam em mim também para levar, muitas vezes, a voz de vocês para que chegue lá dentro. Fica aqui a minha cobrança para a diretoria colorada. Fica a minha cobrança aos jogadores, à comissão técnica. Aguirre, se tu não quer mais, estou obrigado por tudo. Mas vai. Vai para a seleção uruguaia. Vai para onde tu quiser. Se tu está desestimulado, sai. Jogadores colorados que não querem mais Marcelo Lomba, vai sair agora, desejo sorte na carreira. Mas encerrou o ciclo. O Inter precisa encerrar ciclos. O Inter soube encerrar ciclos de Fernandão, soube encerrar ciclos de Rafael Sobbs, soube encerrar ciclo de Yarley, jogadores multicampeões. E aqui, não consegue encerrar ciclos, fechar ciclos de jogadores que nunca venceram nada por aqui. Então é difícil. É complicada a situação. Bom, mas antes de eu trazer a informação, acabei me estendendo demais e peço desculpa para ti, caso tu não goste desse tipo de vídeo, mas eu tinha realmente muitas coisas para falar. Mas antes de eu trazer a informação sobre um jogador que está na mira do Internacional, eu já peço, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho ali do lado. E não te esquece de deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Bom, como falei em encerrar ciclos, alguns ciclos também têm que mudar no Internacional e jogadores novos têm que vir, porque fato é que o Inter precisa de mudanças. E conforme o jornalista Bruno Andrade, do Portal UOL, o Inter está com o jogador do Shakhtar Donetsk na mira. É o Marlos, meio campo de 33 anos de idade, ele é brasileiro, naturalizado ucraniano, já jogou com o Tyson, tem uma carreira vitoriosa lá no Shakhtar. São oito temporadas no Shakhtar e dez títulos. É um jogador que se vier para o Inter, ele já sabe como jogar ali com o Tyson, teve uma trajetória vitoriosa justamente ao lado do Tyson e agora ele entra na mira do Inter. Como a gente sabe, o Inter não tem condições financeiras muito favoráveis, mas o que favorece é que o contrato do atleta com o Shakhtar acaba em dezembro. Então ele pode vir de graça, como a gente diz. A gente sabe que não quer de graça realmente, que tem luvas, tem a negociação salarial, mas o Inter não terá que pagar uma multa ao Shakhtar. É uma contratação interessante. É um jogador com já uma longa passagem pelo futebol europeu, experiência de Champions League, experiência de campeonato ucraniano, títulos. É uma contratação que me agrada, uma contratação criativa de um bom jogador. Então, neste momento, o Marlos, meia atacante do Shakhtar Donetsk, está na mira do Esporte Clube Internacional, conforme o jornalista Bruno Andrade do Portal UOL. Fato é que se o Inter não quiser disputar para não cair para uma segunda divisão no próximo ano, se o Inter não quiser estar no lugar que hoje o Grêmio está neste desespero de uma série B, o Inter precisa negociar atletas e o Inter precisa trazer atletas, é claro, sem fazer loucuras devido à sua condição financeira. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Qualquer coisa, também peço desculpas pelo desabafo. Me diz aqui embaixo o que tu acha disso que eu falei, o que tu acha deste atleta. Enfim, vamos trocar essa ideia pelo bem do Esporte Clube Internacional. E te convido também a se tornar membro aqui do canal, clica aqui embaixo em seja membro por 15 pilhinhas por mês, tu ajuda bastante o canal a crescer. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.